Presumido na raça Logo no início do livro, a autora comenta o fato de que a XP nasceu a partir de uma demissão. Em 2001, Guilherme Benchimol, que dava seus primeiros passos no mercado financeiro do Rio de Janeiro, perdeu o emprego. Diante dessa situação, o empresário resolveu sair da cidade e assim dirigiu até Porto Alegre. Por lá, mesmo sem grandes recursos financeiros, fundou a XP Investimentos. A autora comenta um fato importante. Todo empreendedor de sucesso tem uma tendência ao fanatismo. Nesse sentido, não é à toa que o livro tenha ganhado o nome de Na Raça. Afinal, Guilherme realmente construiu a empresa Na Raça. Isso porque, quando a empresa começou, por vezes, as contas não fechavam. Mas, em vez de lamentar os prejuízos, o empresário assumiu os riscos e persistiu. Na Raça A XP Investimentos foi criada como uma parceria, onde os sócios permanecem com uma participação acionária no negócio enquanto contribuem com a empresa. Segundo Guilherme, essa foi a forma encontrada para gerar valor para o negócio. Porém, ele sabia que também poderia resultar em confusões, sobretudo com relação às avaliações. Seja como for, Guilherme e sua equipe criaram uma rede de representantes. Sendo que, começaram a investir em cursos de educação financeira, com o objetivo de atrair clientes mais rapidamente. Tempos depois, a XP comprou sua própria corretora, o que, por sua vez, deixava de exigir que as operações fossem realizadas sempre com terceiros. O problema da política vargista A XP investia em uma política vargista. Nesse ato, era preciso ter um time grande para lidar com todos os novos clientes. Diferentemente do que acontece na política de atacado, onde o número de clientes é menor, porém uma equipe pequena já dá conta do recado. A vantagem de assumir tal postura está no fato de que os altos e baixos do mercado, de modo geral, afetam a empresa em proporções bem menores. E, era atrás dessa, segurança, que Guilherme sempre esteve. Em função de diversos conflitos gerados pela ideia de participação acionária e da política vargista, muitos sócios saíram da XP. Como resultado, Guilherme teve de enfrentar, sozinho, todas as dificuldades acerca da ausência de recursos e também, das dificuldades naturais do mercado. Ainda assim, o empresário se manteve firme em seus ideais. Para Guilherme, servir bem os clientes e conseguir educar o público investidor, era uma missão. Por isso, ele seguiu. A virada de chave Já em 2014, quando Guilherme Benchimol passava mais tempo em São Paulo, pois a essa altura, a XP já tinha sua sede na maior cidade do país, ele se preparava para a maior mudança de toda a sua vida, a venda de quase 50% da XP para o Banco Itaú. Naquele momento, tudo o que Guilherme podia pensar era que aquele acordo faria bilionário aos 40%. Sobre a negociação, o processo estava da seguinte forma. A XP, na época, avaliada em 12 bilhões de reais, venderia 49,9% ao Banco Itaú, que, por sua vez, também faria um aporte de 600 milhões de reais na empresa. Guilherme conta que todas as negociações feitas com o Itaú foram sigilosas, portanto, ninguém sabia o que estava por vir. Na verdade, além dele, apenas seis sócios da XP estavam à par do negócio. Seja como for, no fundo, no fundo, o empresário não tinha certeza de que a venda para o Itaú era o melhor para a XP. E isso estava enquanto como um martírio em sua alma. Sua esposa, Ana Clara, que também era sócia da XP na época, dizia Você não precisa do Itaú. Cheque mate. Com um modelo de negócios considerado arriscado, a XP valia 12 bilhões de reais e, ninguém em sã consciência, consegue ficar tranquilo sabendo disso. Acontece que, mais de três anos se passaram para o Itaú finalmente comprar sua participação de 49,9% na XP. A transação foi realizada em maio de 2017 por 6,3 mil milhões de reais. Em seguida, sua participação na empresa foi reduzida para 46,05% depois da abertura de capital da XP na Nasdaq. Em dezembro de 2020, o Itaú vendeu uma fatia de 5% na empresa. Seja como for, em 2017, a XP revolucionava as finanças pessoais de milhões de pessoas. Tanto que, como resultado dessa explosão de investidores, especialistas chamavam esse fenômeno de desbancarização. Isso porque muitos clientes dos bancos tradicionais passaram a abrir contas na XP num ritmo demasiadamente acelerado. Crescimento acelerado Para se ter uma ideia do crescimento acelerado da XP, Guilherme explica que, em 2014, a empresa captava cerca de 500 milhões de reais por mês. No ano seguinte, passou a captar 1 bilhão por mês e, em 2016, já captava 2 bilhões por mês e assim por diante. Em 2017, a XP Investimentos já tinha 85 bilhões de reais sob custódia e mais de 400 mil clientes. Obviamente que, diante de um crescimento desenfriado, Guilherme passou a investir em anúncios de TV, a fim de captar mais clientes e, assim, se posicionar à frente dos concorrentes. Como resultado dessa propaganda poderosa, os novos clientes da XP trocavam o fundo de renda fixa por certificados de depósitos bancários, os tais CDBS, emitidos por bancos médios, que rendiam o dobro. Além disso, passaram a investir em fundos imobiliários, encerrando suas contas na poupança. A concorrência e a loucura, enquanto Guilherme e seus sócios estavam a todo vapor. Até hoje, muitas empresas tentam replicar o modelo de negócios da XP Investimentos, porém, sem sucesso.